Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos. É pra falar dela, gente. Dai Ferreira, terapeuta, pois é. Ela soltou o vídeo e, claro, que minhas tutelinhas lindas vieram me avisar, gente. Bora, o vídeo da Dai que já começou apelando no título e na chamada, né, Dai Ferreira? E lá na capa estava escrito, mudança pra chácara, sem o ponto de interrogação que a gente sabe que é uma afirmação, pontinho, pontinho, a história continua. Mudança para chácara, a história continua. E lá no título, lá ela escreveu o seguinte, quando vai ser a mudança? Então, lá na capa confirmou mudança para chácara e lá no título já colocou a dúvida de quando seria a mudança, gente. Mas não é nada disso, nada disso. Dai Ferreira apelou pro povo ir lá ver. E só no finalzinho, ela contou o babado que eu já vou falar pra vocês. Dai Ferreira, o desespero bateu, que tá até mentindo, né, filha? Porque já que não tem um ponto de interrogação no mudança para chácara, filha, filha, menos é mais para que tá feio, né, gente? E no vídeo, o Paulão, como sempre, né, falou que estava de folga. As crianças em casa, né, todo mundo em casa e Paulão, gente, de folga, fingindo que estava limpando lá alguma coisa, né? E depois do vídeo, foi passando e disse que iria resolver algumas coisas na rua, iria deixar as crianças com a mãe. Que horário as crianças estudam? Que dia da semana era? Porque ela não coloca dia da semana já pra gente não saber se é final de semana, se não é. Porque as crianças estão em casa, não é mesmo, Brasil? Pois é, foi pra rua, deixou as crianças com a mãe em preguete, sim, gente, com a mãe em preguete. Depois, aproveitou o pagamento do Tutube, foi para o atacadão e só comprou o quê? As compras dela eram biscoito, massa de bolo, biscoito, tins, creme de leite, biscoito, tem um negocinho e mais biscoito, 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 biscoito. Gente, essas crianças só comem biscoito de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que essa mulher tinha acabado de comprar mais biscoito, gente. E comprou mais biscoito, 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 né? As compras só tem biscoito. Comprou um negócio aqui e biscoito. Outra coisinha ali e biscoito, então é biscoito, gente. Deus proteja a saúde dessas crianças, hein? Que a mãe, Deus é mais. E pelo visto, não é só a Day que não se preocupa com a saúde das crianças dela, não, gente. As adoradoras também estão nem aí pras crianças, porque uma pessoa comentou o seguinte. Faltou frutas e verdura e a adoradora compra e manda pra casa dela. Olha só o nível, gente, pois é. É, agora no tutube quem tem que sustentar as crianças é quem assiste o canal, não é os pais, não. Sim, quem tem que dar educação, uma boa alimentação, lazer, é quem assiste, não é mais obrigação dos pais, não. Agora é o poste que faz xixi no cachorro, gente. Eu fico passada e engomada como são desprovidas esses seres, gente. E para o final do vídeo, sem enrolar como a Day fez, veio falar da chacra. Ela disse que não, gente, não vai se mudar para a chacra. E as pessoas estão perguntando se precipitaram que eles não falaram nada disso. Realmente não falou não, filha, mas a alegria do Paulão, rapaz, e tua cara te toba. Parecia que o babado aconteceu, mas o que a Dedê falou, gente? Ela deu desculpa que estão bem estabilizados e as crianças estão na escola. E estão amando a escola, se adaptando bem. O que a Dedê falou? Que as crianças agora sim podem ir para a escola, que é a única arma que ela tem para não voltar lá de onde ela veio. Não é mesmo? Não falei para vocês, gente. Agora ela tocou na mesma tecla. As crianças estão bem na escola, se adaptaram super bem, gente. Aham? Sei. Menos e mais, para que tá feio. E mais uma vez, a compra do atacadão foi depois de quê, Dedê? Do Didi e do Tutube, não é mesmo? E agora não é compra do mesmo, mas não, gente. Só repõe o que falta. E só falta o que? Biscoito, biscoito, biscoito. Massa de bolo, biscoito, biscoito, biscoito e massa de bolo. Que é isso que as crianças comem de dia, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia até semana. E é isso aí, né, gente? Fazer o quê, né? E ainda tem que defender. Deve fazer igual ou pior, né, gente? Passada. E engomada que acha que pôr filho no mundo. É só colocar filho no mundo, encher de biscoito, 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 bolo, bolo, bolo. E acabou. Acabou. Tá alimentado? Aham. A conta um dia chega, gente. Passada. Então é isso, Titoquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.